Bom dia meus amores deste canal no YouTube. Gente, pra você que tá chegando agora, se inscreva e não esqueça de atinar o sininho, porque toda vez que você atina o sininho, todo vídeo que tiver nesse canal aqui, você já vai ficar sabendo, né? Geralmente eu coloco de dois a três vídeos no canal Cléo Loyola Eu Sou Mãe, né? E cadê as mãezonas aí do mundo inteiro, não é verdade? Que independente do que seu filho faça ou deixa de fazer, a mãe tem, sabe, todo o direito e tem que realmente tentar proteger os seus filhos. Mas independente também da idade, da idade que eu estou, pensa se alguém mexer comigo, tanto que a minha mãe vira uma fera. Não é verdade meus amores? Afinal de contas, temos um pai que nos defende todos os dias e sem olhar para os nossos erros, que é Jesus de Nazaré. Gente, eu quero falar de uma famosa, que ela era astróloga, que ela era dançarina e veio também a falecer agora essa semana. Uma pessoa muito, muito, muito conhecida, não só no Brasil, no mundo inteiro, gente. Olha, tanta gente que tem morrido aí, descido da sepultura, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia dos familiares, né? Que esses ficam e esses que realmente acabam ficando bastante angustiados e entristecidos por quem foi, né? Quem foi, foi, entendeu? Quem está aqui é que realmente sofre muito, muito. Para você que tem problema de depressão, levante, lute, guerreie, porque eu costumo dizer que é uma luta pela vida todos os dias. Tem dia que eu não estou afim de levantar, mas aí eu tenho que levantar porque eu tenho muita coisa para me fazer. Hoje mesmo eu não estava afim, eu estou de camisola aqui por baixo, eu ganhei só uma blusa por cima, né? Ainda estou aqui no meu quarto, mas não vou deixar de fofocar, né? Porque a fofoca tem melhorado bastante os meus ânimos. Gente, não brinque em depressão, não é brincadeira, tá? É caso muito sério, você aí que tem alguém na sua casa, tem problema de depressão, vigia, tá, meu amor? Dê mais amor, dê mais carinho, tá? Aprenda a ajudar a pessoa, para que depois você não venha chorar e se mande um caixão. Bom, vamos aí a primeira notícia de hoje. Daqui a pouco eu vou falar quem foi a famosa que acabou falecendo, tá? E muitos outros famosos estão aí lamentando a morte dela. Astróloga, bailarina, uma pessoa muito conhecida. Mas vamos falar hoje, sabe de quê, gente? Da igreja em Dourados. Já, vocês sabem onde que é Dourados? Minas Gerais? Já estive lá quando eu era evangélica pregando e cantando, né? Estive em vários congressos na cidade de Dourado, Minas Gerais. Olha só, é uma igreja evangélica lá, estava escondendo, você sabe o quê? Maconha na geladeira e nos fundos do tempo. Gente, devia ser mais assim do que uns 100 quilos ou mais de maconha, porque estava tudo em tabletezinho, né? E outros ali na geladeira da igreja evangélica, que eu não vou dizer o nome. Saiu em um site bastante famoso, que depois você pode ver, sindrolis, né? .com.br, que está aí falando muito sobre isso, sobre a cidade de Dourados. Você que é de Dourados, você está sabendo dessa notícia aí? Porque eu tenho gente aqui inscrita no meu canal, que é da cidade de Dourados, né? Se eu não me engano, Remédios, é Minas Gerais. Gente, o que está acontecendo com esse povo, gente? Pelo amor de Deus. Olha, vocês ficam usando igreja para aprontar cada coisa, uma atrás da outra. Isso aí vai ser cobrado um dia por Deus, viu, gente? Vocês estão brincando com uma coisa muito séria, Onde as pessoas estão indo ali para adorar a Deus, acreditando em vocês que estão na frente da obra. E de repente é perigoso você até envolver um dos fiéis que estão aí dentro num negócio desse, gente. Vamos ter mais responsabilidade, né? Muito complicado isso. E foi encontrada muita droga nos fundos dessa igreja e dentro da geladeira. Gente, o que vocês acham que está acontecendo com esses religiosos? Cada dia estão mais pirados, misericórdia, sangue e fogo. O que é isso, gente? Gente, o que vocês acham dessa história, gente? Apesar que é a primeira vez que eu vejo isso, né? Eu já vi pastor sendo preso dentro de templo, dentro de igreja, por estar traficando drogas, tá? Eu já vi, não foi só uma vez. Uma vez eu também estava em Agra dos Reis. Eu vi ali um problema muito sério, que eu não quero entrar em detalhes, mas o povo expulsando os dois pastores dali de cima, debaixo de arma, tá? De fuzil, de pistola, porque tinha pegado dinheiro das facções de drogas. Eu não quero entrar em detalhes assim, que eu não quero me envolver no meio disso, mas foi uma coisa muito séria que eu vi de perto, tá? Porque eles levantaram a igreja. Enfim, foi um rolo terrível. E ali, a mulher, o homem, que era o pastor, e as crianças descendo de baixo, né? Com a arma apontada. Nada aconteceu com eles, né? Só depois foram lá e quebraram a igreja toda. Olha, tá cada dia pior. Mas olha só, lamentavelmente, quem foi que morreu, gente? Jack Stallone. Jack Stallone. Vocês conhecem ela? É Jack Stallone, que tinha 98 anos, tá? Astróloga, dançarina, famosíssima. E vocês sabem de quem que ela era mãe? Do nosso líder e maravilhoso Silvesse Stallone, né? Faleceu agora por esses dias, ele estava muito triste, muito chocado. Também os seus irmãos, né? Estavam entristecidos. E é uma grande perda para o nosso meio artístico. E uma grande perda para os filhos. Principalmente, Stallone elogiou muito a mãe nas suas redes sociais. Porque ela era uma guerreirona. Que ela sempre que incentivou ele, né? A estar aí lutando. Porque vocês lembram quando Stallone entrou para realmente se ator, por causa que ele não era muito bonito. As pessoas não davam muita credibilidade para ele. E de repente, ele estourou com o talento que ele tem. Então, não precisa ser tão bonito para mostrar o talento, né? Precisa ter realmente talento e coragem. Infelizmente, ela faleceu aí. Mas só não foi divulgado a morte dela. Será que foi também de Covid, gente? Porque o povo anda realmente descendo a sepultura por causa da Covid-19. Eu não quero pegar esse negócio, né? Deus me livre, guarde. Lamentamos muito a perda, né? Que Deus possa abençoar aí a família de cada pessoa que hoje está perdendo um ente querido. Que perdeu semana passada. Que perdeu ontem. Que perdeu antes de ontem. Porque ninguém gosta de enterrar. Mãe, pai, filhos, familiares. Mas, enfim, todo mundo está na fila da morte. E dessa, ninguém corre. Enfim, meus amores. Deixe o seu like, o seu tryf, o seu like. Só não deixe o seu zap. Porque, de repente, o Roni Clay pode chegar do trabalho. Ter bebido a 51 e o negócio ficar complicado aqui nesse canal. Se inscreva também no canal Boca Grande. Au, au. Muita fofoca lá com muito deboche. E também no canal Cleo Loyola com Safira Loyola. Que eu vou estar ensinando receitas ali. Fortex. Aqui já está tendo pequeno Goiás. Tá? E eu quero ensinar umas receitas para vocês maravilhosas. Vocês vão amar. Vocês vão se deliciar. Mas o que vocês acham desse caso aí? De mais uma igreja, né? Escandalizando aí a si próprio, não é verdade? Escondendo maconha no fundo. Meu Deus do céu, né? E muita maconha aí também dentro da geladeira. Já pensou? Os irmãos vão beber água. E aí se deparam lá com o negócio e ficam mais doidão assim. Aí é complicadíssimo. Gente, no dia de hoje, Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Orem a Deus. Não esqueçam que há um Deus lá em cima que cuida de mim e de você. E não esqueçam que há um universo que abraça vocês todos os dias. Não esqueçam que tem alguém que não desiste de você. Que é o Criador. Tá? Não desiste de lutar. Levante a cabeça e luto. Dado de depressão hoje. Eu não estou muito bem hoje. Mas, enfim. Eu estou aí lutando todos os dias pela vida. Tá bom? Que Deus possa abençoar em nome de Deus. Até estou assim meia chorona hoje, né? A gente tem dia que não está bem. Tem dia que a gente está entristecido. Mesmo com os remédios, tem hora que só Deus é a nossa vida. Gente, depressão é um caso muito sério. É um caso muito complicado. Vamos abraçar a causa de quem tem esse problema dentro da família. Para que depois você não venha chorar em cima de um caixão. Ainda bem que eu tenho uma família, graças a Deus, que me entende. Que me ajuda todos os dias a brigar pela vida. Mas tem milhões de pessoas que, ora dessa, podem estar tirando a sua própria vida. Não brinquem com isso. Isso é real. Isso é verdadeiro. E tem muita gente aí. Maridos, esposas, filhos. Que olham para você e acham que você não é ninguém. Que você está fingindo. Você está brincando. Isso não é brincadeira. Depressão é um caso sério. Quantas pessoas já se mataram, se suicidaram por causa disso? Já arrancaram a própria vida? Lutem. Assim como eu luto todos os dias. Eu tenho depressão. E eu luto pela vida todos os dias. Porque eu acredito que um dia Jesus vai me curar. Eu não vou precisar mais de nenhum remédio para mim estar dormindo. Eu não vou precisar mais de nenhum remédio para mim poder me levantar e estar acordada. Eu tenho certeza que um dia eu vou cantar mais um testemunho. Grande e real. Do que o Criador, o Todo-Poderoso, fez por mim. Enfim, deixe o seu like. Deixe o seu trife. Deixe o seu like. E mais tarde eu volto. Compartilhe os vídeos, gente. Se inscreva aí nesse canal. Que só tem crescido todos os dias. Pela graça, pela misericórdia do grande Deus. Tá bom? E você que puder, ore por mim. Clame por mim. Tá? Tem dia que a gente não tá bem. A gente tá angustiada. Sem ter motivo nenhum. Tá triste. Começa a chorar. Eu acho que hoje é um desses dias. Então, o que eu peço pra vocês. Orem por mim. Quantos pastores têm se matado. Independente de religião. Quantas outras pessoas têm se suicidado. Por causa da maldita depressão. Então, eu peço pra vocês. Confiem em Deus. E vamos nos juntar com essa causa. Abraçar uns aos outros. Pra que a gente possa lutar pela vida. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.